Convido para compor a mesa como presidente o professor doutor Vicente Banholi, a quem eu passo a palavra. Boa noite a todos. Inicialmente eu chamo o professor doutor Fábio Konder Comparato, o nosso palestrante, para compor a mesa. Chamo também os debatedores, o professor Claudineu de Mello e o professor Fabiano do Lenk del Mácio. Para iniciar essa noite, eu gostaria de chamar o nosso capelão, que proferirá algumas palavras. Em nome da chancelaria do Mackenzie, saúdo à mesa, composta na pessoa do seu presidente e os demais convidados e debatedores, saúdo aos docentes, aos alunos, porque estamos numa instituição confessional, que declara a sua fé em todos os seus documentos oficiais. Não tem nenhum receio de fazê-lo. Então, por esta prática, nós temos por hábito iniciar todas as nossas atividades, com a leitura, exposição da palavra de Deus, que expressa em quem nós cremos, e quem verdadeiramente nos tem abençoado para fazermos história, ao longo de todo esse tempo. Eu lerei um versículo da Bíblia que se encontra no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, que diz assim, Quero trazer à memória o que nos pode dar esperança. Quero trazer à memória o que nos pode dar esperança. Estamos comemorando 60 anos da nossa Universidade de Direito, da nossa faculdade, onde temos verdadeiramente experimentado vitórias e experimentado lutas ao longo de todos os anos. O escritor, um pouco antes desse texto, está falando sobre um povo, que é o povo de Deus, e todas as angústias que passou ao longo da sua história. E ele cita coisas que nos dão arrepios de pensar por quantas lutas foram passadas, por quantas lutas eles tiveram que sofrer durante a sua vida, durante a sua história, durante todos os momentos. Com a nossa escola não foi diferente. Com o nosso instituto não foi diferente. Nós estamos comemorando 60 anos do direito e em breve comemoraremos 143 anos do Mackenzie aqui no nosso estado, na nossa cidade. Então nós podemos olhar para a escritura e dizer como é bom podermos olhar para trás, vermos a história, mas mais do que isso, guardar na nossa mente aquilo que nos pode dar esperança. Não foram somente as lutas dos homens que fizeram com que o êxito viesse. Não foi tão somente a qualidade dos docentes, a qualidade dos alunos, mas, acima de tudo, o cuidado de um Deus que vela por nós. A nossa instituição, o Mackenzie, nasceu por um casal de missionários americanos que aqui fincaram a bandeira e iniciaram uma escola com poucos alunos, mas com muita vontade de dar certo. Foi a primeira escola que reuniu libertos e escravos. Foi a primeira escola que reuniu homens e mulheres. E, desde então, o Mackenzie nunca mais perdeu o seu foco de ensinar, transmitir conhecimento com excelência para produzir excelentes profissionais que levem o nome da instituição a altos patamares. Mas tudo isso é feito porque nós olhamos para Deus e prestamos o serviço primeiramente a Deus e depois, então, servimos à instituição e servimos às pessoas, no intento de que elas recebam de nós o melhor que temos para oferecer. Mas este melhor que temos não vem de nós. Este melhor que temos vem do próprio Deus que cuida de cada um de nós. Então, quando o escritor diz e nós destacamos que queremos trazer à memória o que nos pode dar esperança, nós estamos olhando para esse Deus que promete nos guardar e promete nos suprir todas as necessidades ao longo de todos os anos, de todos os tempos, acima de todas as lutas e acima de todas as dificuldades. Mackenzie vem com lutas e vem passando por situações, mas cada ano que passa, nós vemos novos alunos chegando e vemos alunos saindo, os veteranos, e levando para o mercado de trabalho e levando para a sociedade o bom nome da nossa instituição que oferece não apenas a formação acadêmica, mas a formação integral de cada um daqueles que é aqui adentro. Tanto é que nós oferecemos a cada um dos nossos alunos que entram um exemplar da Bíblia Sagrada, o melhor presente que poderíamos dar. E ao término do curso, oferecemos para cada um dos nossos alunos um novo exemplar da Bíblia, na expectativa de que tenham sido gastas as páginas ao longo do tempo que estiveram conosco. Então, queremos trazer à memória o que nos pode dar esperança. Porque nós olhamos para Deus, servimos a Deus, servindo a cada um de vocês e servindo aquelas pessoas que tangenciam a nossa vida ao longo de todo o tempo. Eu quero orar com vocês neste momento, mas antes de orar, eu quero convidar os outros dois capelãs que aqui estão, o reverendo Jônatas e o reverendo Danilo. e nós oraremos e, ao final, passaremos às mãos do nosso proletor um exemplar da Bíblia Sagrada, assim como fazemos com os nossos alunos que entram, os nossos alunos que saem. Faremos também com esse nosso convidado ilustre, que tanto nos alegra em recebê-lo no nosso meio nesta noite. Reverendo Danilo, venha, ore. Reverendo Jônatas, por favor. Boa noite. Vamos orar? Deus, nós damos graças ao Teu nome, porque a Tua boa mão está sobre as nossas vidas. Te damos graças, ó Deus, pela faculdade de direito da nossa universidade, pelo que ela representa para nós. Te damos graças, porque o Senhor a tem sustentado, ao longo de seis décadas, as Tuas boas mãos, as dadivosas mãos do Senhor, têm estado sobre nós durante essa jornada, essa trajetória vitoriosa. te damos graças, te damos graças, porque sabemos que o Senhor é quem cuida de nós. Continua nos sustentando, nos abençoando, e, de fato, reafirmamos que a nossa esperança está em Ti. Obrigado pela excelência acadêmica do curso de direito dessa universidade, mas também obrigado pela vocação da universidade em formar cidadãos para o desenvolvimento pleno da cidadania, pela formação integral do ser humano, pelo cuidado também com a vida espiritual. Agradecidos por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade aos trabalhos, convido o acadêmico Bruno Bernardes Frank de Freitas, do Centro Acadêmico João Mendes Júnior, representando os demais estudantes da Faculdade de Direito Mackenzie. Farei uma breve apresentação... Farei uma breve apresentação do nosso palestrante dos nossos debatedores. Professor, quando atinge um determinado status, dispensa qualquer apresentação. Mas, de forma apenas protocolar, professor Fábio Konder Comparato, farei aqui a sua apresentação. Professor Fábio Konder Comparato possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo e doutorado em Direito Université Paris I, Panteon Sorbonne. Professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde foi professor titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito e de Direito Comercial. Foi cofundador e professor da Escola de Governo de São Paulo, especialização em Filosofia do Direito, Direitos Humanos e Direito Político. Autor de diversas obras de Direito Econômico, Direito Comercial, Filosofia, Filosofia do Direito. E me parece que nesta quinta-feira lança mais uma obra que será, com certeza, outro grande sucesso. E, pelo que o nosso colega Vitor disse, aqui na Livraria Saraiva do Shopping Iguatemi, que certamente será mais um grande sucesso. Os debatedores, professores desta casa, professor Claudineu de Mello, possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, especialização em Direito Empresarial pela Universidade de São Paulo, e mestrado em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, professor adjunto aqui do Mackenzie, e é cofundador e professor da Escola de Governo de São Paulo. Outro debatedor, nosso coordenador da Faculdade de Direito, professor Fabiano Dolenck Delmasso, graduado em Direito e mestrado em Direito e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, é professor do LLM em Direito Societário do INSPER e professor adjunto da Faculdade de Direito Mackenzie, nos cursos de graduação e pós-graduação. E ocupa, desde agosto de 2010, o cargo de coordenador do curso de graduação em Direito. Também trabalha como advogado na área empresarial, é pesquisador líder do Grupo de Pesquisas Teoria Jurídica do Mercado, e membro efetivo da Comissão de Direito Empresarial da OAB São Paulo. Professor Fábio Konder Comparato, a palavra é toda sua. Senhores professores, caríssimos alunos, vou falar exatamente para vocês, alunos. Espero que, na minha velhice, eu ainda tenha essa sintonia com aquilo que é fundamental na juventude, que se chama entusiasmo. E se aqui estivessem os nossos reverendos, eles certamente se lembrariam que a palavra vem do grego e significa Deus dentro de nós. Meus caros, o que me pediram é que falasse sobre democracia no Brasil. Eu quero começar assinalando o fato de que a tradição do nosso ensino jurídico é no sentido da abstração. O direito é uma assim chamada ciência puramente normativa. É quase como uma lógica de normas. Mas, quando a gente se pergunta mas as normas se aplicam por si sós, obviamente, nós percebemos que essa concepção abstrata, puramente lógica, é irreal. O direito vivo é aquele que tem um conteúdo ético, ou seja, aquele que tem valores. É preciso, para compreender a aplicação do direito, levar em conta duas noções fundamentais que, em geral, não são ensinadas nas faculdades de direito. A primeira delas é a da mentalidade coletiva. E a segunda é a do poder. O que é a mentalidade coletiva? É o conjunto de opiniões, de crenças, de valores, de preconceitos que predominam em um determinado meio social. Esse conjunto vive na nossa subconsciência. subconsciência. E é ele que impõe, de certa forma, os nossos julgamentos. Tomemos um juiz de direito que vai julgar um caso de religião, um caso de política, ou um caso sexual. é evidente que, antes de analisar a fundo aquele caso, ele já tem uma ideia final, ele já deu o seu julgamento. Por quê? Porque ele tem dentro dele opiniões, crenças, religiosas ou não, valores, preferências, que trabalham no inconsciente. E, mesmo que ele não se dê conta disso, o juiz é só num segundo momento que ele faz, por protocolo, a análise puramente lógica ou formal, ou seja, qual é a norma, qual é o caso específico, qual é a conclusão. mas há também, como eu disse, a realidade do poder. O direito não se aplica a não ser que haja um poder organizado que o impõe. E o impõe justamente naqueles momentos, naquelas circunstâncias em que há uma resistência ao direito tal como ele é interpretado pelo juiz. Ora, tudo isso se reflete no campo político. existe uma mentalidade política predominante em qualquer sociedade. Ela pode ser, em geral, é conservadora, o que não significa que seja necessariamente reacionária. O reacionário volta para trás. o conservador tem uma certa prevenção à mudança. Ele acha que aquilo que já existe tem que ser respeitado porque corresponde a uma tradição. Agora, esse poder tem que se organizar. Ele não pode ficar disperso. Ele não pode ficar sujeito a contradições. Nós chegamos na análise do poder, sobretudo o poder político, a verificar que ele tem um componente necessariamente hierárquico. É um órgão que domina outro, que domina outro e assim vai. Isso, necessariamente, é quase como o que acontece nas forças armadas e que há sempre uma obediência hierárquica. o que sempre me lembra um antigo filme de Cantinflas que ninguém mais conhece, que era um ator mexicano, ator cômico. Ele era cabo em uma organização militar. e acontece que o general chegou, verificou que tinha havido um lapso grave, chamou o coronel e foi rude com o coronel, o coronel chamou o major, aplicou-lhe uma sanção, o major chamou o tenente, assim foi, até chegar no Cantinflas, que era o cabo, e que foi preso por causa disso. Ele recebeu ordem de prisão. Ao sair de lá, ele, furioso, encontrou um cachorro e deu-lhe um pontapé. Diz, livre, eu já me desencumbi em alguém que está abaixo de mim. Essa hierarquia do poder tem um ponto culminante. Esse ponto culminante se chama soberania. Acontece que a soberania tem sido muito mal examinada política e juridicamente. na tradição grega, os regimes políticos se definiam pelo titular da soberania. O titular numérico. Havia, portanto, um soberano único, era o regime monocrático. Hoje, ninguém mais estuda grego nem latim, o que é uma lástima. Então, não se compreende o sentido das palavras. Kraté é poder e mono, como vocês sabem, é um só. Existe a soberania de poucos e é o regime oligárquico. Oligós é apoucado, reduzido. E, finalmente, dizia Aristóteles, passando mais ou menos rapidamente sobre a soberania dos virtuosos aristói, aristocracia, que se chegava à soberania de todos, ou seja, de todo o povo, à democracia. Muito bem. Acontece que a ideia democrática, que teve o seu apogeu clássico em Atenas, depois entrou numa recessão formidável durante séculos. E ela só veio a ressurgir no século XVII, que é um século importantíssimo para a evolução histórica, porque é o século que gerou, engendrou a grande revolução, a Glorious Revolution inglesa, de 1688, e preparou para o século seguinte as duas grandes revoluções, a americana e a francesa. Pois bem, a partir do século XVII, a ideia democrática voltou à cena. e voltou à cena porque aos poucos se percebia que a concentração de todo o poder político numa só pessoa era um absurdo. Mas, ao voltar à cena, a ideia de democracia foi muito criticada. Montesquieu, por exemplo, achava que a democracia eliminava as tradições e representava uma desordem social. E James Madison, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, dizia que a democracia era um regime de facções. Os Estados Unidos foram fundados contra a ideia de democracia. O que prevaleceu foi apenas a ideia de república, mas num sentido apoucado. Por quê? República no sentido de um regime político em que o chefe de Estado é escolhido, ele é eleito, ele não recebe o poder por herança, como na monarquia. Eu repito, isto é uma concepção muito distorcida de república, porque nas origens romanas, e aí volta a história, e que é preciso sim sair dessas sebentas, desses manuais que se usam para exame, é preciso superar esses livrozinhos e que nos são dados no curso de direito, na tradição romana, a república é um regime em que o bem comum do povo, que era justamente chamado res pública, está sempre acima de qualquer interesse particular. Pois bem, o que aconteceu foi que justamente nessa época, a partir do século 17, houve uma despersonalização do poder político. A ideia de monarquia absoluta começou a ser criticada, porque não é possível que o poder político fosse, de certa maneira, concebido como uma pessoa, uma pessoa cheia de vícios, defeitos, deficiências, o poder não podia estar ligado indissoluvelmente àquela pessoa. E foi aí que surgiu a primeira vez na história a ideia de Estado. O que é Estado? É a organização do poder impessoal. Aqueles que gostam de história e quem não gosta de história, por favor, saia da faculdade de direito, sabem em que houve no começo do século XVII uma guerra de religiões que durou 30 anos na Europa. E só pode ser concluída essa guerra por um tratado de paz, famoso tratado de Westphalia de 1648. Nesse tratado se estabeleceu que soberanos são os Estados, não os reis. Mas que essa soberania é também absoluta. Ou seja, dentro do território do Estado não pode haver interferência de nenhum outro Estado e tudo aquilo que é determinado dentro do Estado de acordo com as regras que hoje nós chamaríamos de constitucionais tem que ser respeitado. Essa concepção de Estado hoje é um descalabro porque nós avançamos cada vez mais, a humanidade se unifica cada vez mais, não só sob o aspecto técnico, eu, vocês, eu graças a Deus não faço parte de nenhuma rede social, mas eu acho que todos vocês fazem, nós podemos com um tique de computador entrar em contato em tempo real, como se diz na linguagem da internet, com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. a humanidade se unifica e ao mesmo tempo nós verificamos o quê? Que há problemas mundiais que não podem mais ser resolvidos pelos Estados, de modo intergovernamental. Nós acabamos de sofrer, a partir de 2008, um problema econômico mundial. mundial, houve uma crise econômico-financeira que afetou todos os países do mundo. Ao mesmo tempo, nós nos damos conta de que a biosfera está sendo cada vez mais rapidamente destruída pela espécie humana. Ora, a espécie humana faz parte da biosfera, Então, isto significa que é uma espécie de suicídio coletivo da humanidade. Quem vai resolver esses problemas? Há de ser necessariamente uma organização mundial. E, como todos sabem, a ONU hoje já não dispõe da confiança para exercer esse papel. Pois bem, essa despersonalização do poder político no Estado ocasionou a distinção entre soberania e aquilo que eu chamaria organização governamental. A soberania é o poder supremo. Ela só se exerce em casos determinados. Ela não se exerce o tempo todo. Mas, a organização governamental trabalha incessantemente mas ela, teoricamente, ela deve ser subordinada ao poder soberano. Acontece que, a partir, sobretudo, do século XVI, tendo aparecido, tendo nascido na Baixa Idade Média, a civilização capitalista começou a tomar conta do mundo inteiro. Nós somos, nós, Brasil e os demais países da América Latina, nós somos organizações políticas criadas e mantidas até hoje, com uma exceção mínima, não preciso dizer qual é, pelo sistema capitalista. ou seja, a característica essencial do poder capitalista é que é um poder oculto, é um poder dissimulado. O poder comunista é ostensivo. a classe operária dominará a humanidade e governará todos os países. O poder fascista, que de vez em quando reaparece, é também ostensivo, imbatível. O poder capitalista, genialmente, ele é oculto. e mais do que isso, ele assumiu o poder ideológico que anteriormente estava com as religiões. Durante milênios, as ideias fundamentais sobre a vida, a morte, eram ministradas pelas organizações religiosas. A partir da idade moderna, as religiões foram se enfraquecendo. Espero não ser condenado pelos reverendos que abriram esta reunião por falar nisso. Mas houve, de fato, um decréscimo da fé religiosa no mundo inteiro. e, aos poucos, esse poder ideológico de inserir ideias e construir a mentalidade coletiva foi assumido por quem? Pelo grande empresariado. E, com a criação da sociedade de massas, a partir do final do século XIX, em que há uma despersonalização total. Eu, que não sou, como vocês, não tenho essa felicidade de ser jovem, eu sou de uma época em que nós, de minha família, vivíamos num determinado bairro, num determinado quarteirão do bairro e conhecíamos todas as pessoas que moravam lá e sabíamos das suas qualidades e dos seus defeitos. e falávamos muito mal dos outros. Hoje, nós estamos vivendo uma era da multidão solitária. Ou seja, nós podemos, como eu disse, manter um contato global através da internet, mas nós não temos mais aquele contato pessoal, olho no olho, mão na mão. Os empresários capitalistas tomaram conhecimento disso, porque idiotas, eles nunca foram, e passaram a controlar os meios de comunicação de massa. em primeiro lugar, o rádio, depois o cinema, depois a televisão, depois a internet, depois o telefone celular ligado a tudo isso, e, com isso, a mentalidade coletiva, em todos os países, até mesmo em Cuba, passou a ser influenciada pelo poder capitalista, que nunca aparece como poder. E qual foi a razão desse sucesso extraordinário? Foi a grande experiência da publicidade comercial. O sistema capitalista, ele nunca impõe, compre isso, senão você vai levar uma multa. Veja que objeto sedutor. Você não acha que com esse modelo de automóvel você vai parecer muito melhor junto aos seus amigos? Olha que vestido maravilhoso, etc. Ou seja, aí voltando à Bíblia que eu acabei de receber, o que é isso? É o episódio do mito bíblico do pecado original. A serpente não impôs a Eva de comer a maçã, comer o fruto da árvore do bem e do mal. Não. Ela disse, veja, a proibição de Deus é porque se vocês comerem, vocês vão se tornar iguais a ele. A sedução. Pois bem, com isso, o capitalismo se aproveitou dessa ideia de despersonalização do Estado, do poder no Estado, da ideia de separação entre soberania e sistema de governo e restaurou ou reabilitou a ideia democrática. De que maneira? A democracia dita representativa. ou seja, soberana é o povo, não há dúvida nenhuma. Todas as nossas constituições desde 1934 declaram. Todo poder emana do povo. Mas só que o povo não pode exercer esse poder, não tem condição. Sobretudo num país como o Brasil, que teve quase quatro séculos de escravidão, acha que pobre pode mandar sobre o rico? De jeito nenhum. Aqui nesse país, quem pode, manda e obedece quem tem juízo. Então diz assim, não tem importância, o povo elege representantes e são eles que vão exercer esse poder soberano. Ora, Jean-Jacques Rousseau, cuja leitura é obrigatória, e se eu fosse professor de vocês verificasse que algum de vocês não tinha lido o contrato social, já lhe daria um zero de cara, Jean-Jacques Rousseau disse com muita razão, a soberania não se representa. A representação da soberania é alienação da soberania. eu não posso dizer, olha, na minha casa, antigamente, agora não, porque o poder, o pátrio poder é partilhado entre o homem e a mulher, mas antigamente o pai não podia dizer, bom, eu tenho todo o poder na minha família, mas fico cansado de exercê-lo, então eu vou designar um procurador para exercer esse poder. Ali é não o pátrio poder. Pois bem, com isto nós podemos chegar ao núcleo daquilo que eu gostaria de fazer passar a vocês. A democracia no Brasil é uma falsidade política. Ela nunca existiu e, embora, como disse o reverendo Jorge, a gente deva ter lembrança do passado para suscitar a esperança, a lembrança do passado suscita um desânimo extraordinário. Pois bem, por que isso? Porque a tradição neste país, tradição multissecular, sempre foi a de um regime oligárquico sem povo. Um povo sempre ausente da vida política. Em 1549, Tomé de Sousa desembarcou na Bahia portando o famoso Regimento Geral de Governo, cuja leitura interessante. É um documento que organizava uma espécie de constituição da colônia. Minucioso, preciso. Tudo estava previsto neste Regimento Geral de Governo. Havia apenas uma lacuna. O povo não existia. não constituía o povo brasileiro os 1.200 funcionários que foram trazidos por Tomé de Sousa, nem os cinco jesuítas liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Tampouco constituíam o povo brasileiro os cerca de um milhão e meio de indígenas que aqui habitavam. Ou seja, nós constituímos uma organização colonial sem povo. Situação semelhante ocorreu quando nós caminhamos para a independência. a partir da vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808 e a sua permanência aqui ficou evidente que a separação ou melhor independência do Brasil era inevitável. Pois bem, às vésperas da independência exatamente em maio de 1811 o patrono dos jornalistas brasileiros Hipólito José da Costa escreveu no Correio Brasiliense que era editado em Londres imagina porque aqui não se podia editar nenhum jornal e o que que ele disse nessa edição de 11 de maio ou melhor de maio de 1811 ninguém deseja mais do que nós as reformas úteis mas ninguém aborrece mais do que nós que essas reformas sejam feitas pelo povo pois conhecemos as más consequências desse modo de reformar desejamos as reformas mas feitas pelo governo e urgimos que o governo as deve fazer enquanto é tempo para que se evite sejam feitas pelo povo a influência ideológica de Hipólito José da Costa e de outros intelectuais da época foi decisiva por que? com a independência desse país não foi fruto de uma rebelião do povo brasileiro contra o rei português ela foi o resultado de uma rebelião do povo português contra o rei no Brasil pensem bem nisso a independência que é simbolizada pelo famoso grito do Ipiranga aquele famoso quadro que está na faculdade de direito de São Paulo sobre a forma de vitral a Dom Pedro um cavalo branco e juntamente com toda toda a sua corte e embaixo num canto há um carroceiro pés descalços e braços nus que olha aquela cena sem compreender nada o que significa aquilo este carroceiro é o símbolo do povo brasileiro todas as grandes todos os grandes fastos da nossa história foram feitos sem o povo a mesma coisa veio acontecer mais tarde já na segunda metade do século XIX a ideia democrática foi aceita no Brasil o manifesto republicano de 1870 tem 28 vezes a palavra democracia expressões cognatas liberdade democrática garantias democráticas etc mas não tem uma palavra sobre a escravidão 1870 e como todos sabem a proclamação da república foi um engano o marechal deodoro ele não queria destituir o imperador ele queria destituir ou melhor demitir o gabinete ouro-preto foi essa manifestação no campo de Santana eis porque como disse Aristides Lobo numa carta sempre citada o povo assistiu aquilo bestializado atônito surpreso sem conhecer o que significava muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada quase meio século depois tivemos a famosa revolução de 30 que pôs Getúlio Vargas no poder revolução que contou de início com o apoio dos latifundiários de São Paulo dos grandes produtores de café mas que logo em 32 suscitou a famosa revolução constitucionalista pois bem a revolução de 30 foi feita como disse o presidente de Minas na época os chefes de executivo dos estados eram chamados presidentes o presidente de Minas Antônio Carlos Ribeiro de Andrada disse façamos a revolução antes que o povo a faça nós pulamos ainda um pouco e chegamos nessa decomposição moral que se chamou regime militar e que eu prefiro chamar regime empresarial militar qual era a concepção que eles tinham e proclamavam que era em primeiro lugar uma revolução ou seja o golpe de estado se tornou revolução em segundo lugar uma revolução democrática por que democrática porque nós tínhamos eleições logo tínhamos democracia como disse um general que prendeu o grande advogado Sobral Pinto um dos baluartes da advocacia brasileira disse doutor Sobral nós vivemos uma democracia brasileira e o Sobral que não tinha papas na língua respondeu general eu só conheço o Peru a brasileira os chefes militares não hesitaram no chamado ato institucional número 1 de 9 de abril de 64 em se declararem representantes do povo brasileiro para exercer em seu nome o poder constituinte seis meses seis meses depois no ato institucional número 2 o Marechal Castelo Branco e seus ministros fizeram questão de dizer que aspas a ordem revolucionária procura colocar o povo na prática e na disciplina do exercício democrático ponto final o ato institucional número 5 que foi um dos atos políticos as decisões políticas mais nefandas que esse país já teve que esteve na origem de incontáveis casos de tortura de centenas de mortes de prisioneiros de desaparecimentos forçados até hoje não esclarecidos o que que se disse na introdução do ato institucional número 5 a revolução de 1964 veio assegurar autêntica ordem democrática baseada na liberdade no respeito à dignidade da pessoa humana diante disso só mesmo chorando no cantinho mas ainda aí a juventude veio nos tirar deste deste desassossego ou dessa tristeza praticamente sem fim nós tivemos há pouco tempo um movimento que me surpreendeu extraordinariamente e eu quase que me pus de joelhos diante desses jovens o movimento do escracho ou seja jovens que nasceram vários anos depois de terminado terminado o regime militar ou pelo menos a parte mais ignóbil do regime militar e que não se conformaram com a impunidade garantida por aqueles que exercem a soberania neste país os grandes empresários apoiados de início pelas forças armadas e pela igreja católica depois a igreja católica mudou sobretudo graças a essa figura extraordinária de brasileiro que é Dom Paulo Evaristo Armas pois bem esses jovens decidiram denunciar publicamente os torturadores e isso está na origem desses movimentos agora de junho de 2013 eu também e acho que todos vocês caímos do cavalo nunca podíamos imaginar e é um fato inédito na história do Brasil um movimento de de rebelião espontânea e que em dois três dias tomou conta de todo o território nacional pois bem esses manifestantes de junho de 2013 descobriram afinal que o povo é mero figurante no teatro político que ele nunca foi o protagonista como proclamam as nossas constituições a partir de 1934 mas infelizmente esse movimento de indignação foi apenas contra a classe política contra esse estamento governamental todo ele não é só PT nem PSDB todos eles todos os governadores de estado foram atacados o que acontece é que esses jovens ainda não se deram conta de que o verdadeiro titular da soberania e que eles não conseguiram descobrir é o grande empresariado e eu vou dar apenas um exemplo vocês viram que uma das manifestações mais candentes de protesto foi contra o serviço público de saúde porque a partir de 2000 até 2010 houve uma passagem rápida de população da classe pobre para a classe média inferior e essa população da classe média inferior não queria mais depender só do SUS e começou por insistência ou melhor pela lábia da propaganda capitalista a assinar planos de saúde e acontece que a partir de 2010 o valor dos prêmios desses planos de saúde aumentou enormemente e a classe média inferior não conseguia pagar mas isto obviamente foi uma das manifestações da soberania capitalista infelizmente por falta de orientadores professores líderes que abrissem os olhos dos jovens eles não conseguiram enxergar nós chegamos então a parte final dessa minha exposição que é sobre a duplicidade institucional da democracia na constituição de 1988 você vê que aí toda essa exposição foi feita para mostrar o seguinte nós não conseguimos entender o direito constitucional olhando apenas o texto da constituição é preciso enxergar o direito vivo o direito real que é influenciado pela mentalidade coletiva predominante e pelo poder efetivo que no caso do sistema capitalista é um poder oculto como vocês sabem estão cansados de ler a constituição brasileira se inicia com a declaração solene de que a república federativa do Brasil é um estado democrático de direito nós temos aí nessa norma declarativa os três princípios fundamentais da vida política a república a democracia o estado de direito repito a república ou seja o princípio de que o bem comum do povo está sempre acima de qualquer interesse particular inclusive do interesse burocrático estatal a democracia que é a soberania do povo ou seja o poder do povo de tomar as grandes decisões sobre os problemas nacionais e o futuro do país além evidentemente de eleger os membros dos órgãos políticos e o estado de direito que é a correção de todo abuso de poder o estado de direito é um estado em que o poder é sistematicamente controlado até mesmo o povo soberano tem o seu poder controlado e eu repito hoje cada vez mais esse controle é mundial por exemplo se amanhã se fizesse uma um plebiscito para saber se realmente nós deveríamos manter a anistia dos assassinos torturadores sequestradores estupradores do regime empresarial militar é possível que Deus me perdoe que o povo brasileiro votaria sim essa decisão do povo soberano seria contrária ao estado de direito porque seria um abuso no sentido de desrespeitar os direitos humanos hoje a garantia dos direitos humanos tem controle internacional em abril de 2010 o já ia dizer o mínimo o Supremo Tribunal Federal julgou a ação proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pedindo que se desse uma interpretação da lei de anistia de acordo com a constituição e o sistema internacional de direitos humanos como todos sabem o tribunal julgou improcedente a ação pois bem seis meses depois a corte inteira americana de direitos humanos condenou unanimemente o Brasil por graves violações de direitos humanos durante a chamada guerrilha do Araguaia e declarou que a lei de anistia tal como interpretada pelo Supremo Tribunal Federal era nula e de nenhum efeito pois bem eu quero me fixar falei república democracia e estado de direito unicamente na democracia porque a constituição de 88 é falsamente democrática em primeiro lugar porque o povo permanece alheio ao poder constituinte a constituição de 88 já foi emendada ou melhor remendada 73 vezes em nenhuma dessas ocasiões o povo brasileiro foi sequer consultado para dar a sua opinião sobre essa proposta de emenda o ato das disposições constitucionais transitórias foi emendado 16 vezes então não é ato de disposições constitucionais transitórias ou seja a constituição ainda não é definitiva em nenhuma dessas 16 vezes se permitiu consultar o povo segunda observação o artigo 14 da constituição declara que o plebiscito e o referendo são manifestações da soberania nacional ou melhor perdão da soberania popular da soberania popular soberania nacional no âmbito externo manifestações da soberania popular portanto o povo que tem todo o poder tem o poder supremo e nós continuamos a leitura que é feita mediante a hermenêutica tradicional nas faculdades de direito e topamos com o artigo 45 inciso aliás 49 inciso 15 e o que que diz esse artigo é da competência exclusiva do congresso nacional autorizar referendo e convocar plebiscito então nós estamos diante de uma extraordinária originalidade criativa do pensamento jurídico brasileiro porque o congresso nacional é formado por quem representantes do povo então é um mandato sim sim é um mandato político muito bem então isso significa que nesse mandato o mandante que é o povo não pode manifestar a sua vontade a não ser com autorização do mandatário interessante isso quem sabe no campo do direito civil vocês poderão sustentar essa tese nova pois bem como desmontar essa falsidade democrática nós temos que atuar contra o poder soberano real que repito é poder dos grandes empresários com apoio incontestável do estamento político ou seja dos agentes políticos a maioria absoluta dos agentes políticos apoia sem declarar evidentemente essa soberania empresarial quando mais não seja porque sem o dinheiro dos empresários eles não se elegem então vejam nós não podemos ter grandes esperanças de solução rápida do assunto mas eu costumo seguindo aí o ditado de jeremias eu costumo sempre apelar para a esperança quando falo para jovens e quando a gente diz para o jovem isso vai levar muito tempo ele vira as costas e vai embora veja tudo depende de se começar o processo se nós começarmos o processo no caminho reto nós teremos uma solução positiva e favorável como é que nós podemos começar esse processo nós precisamos desmontar esse poder empresarial e com apoio do estamento político para isso é preciso trabalhar em dois setores conjuntamente em primeiro lugar é preciso atuar no campo da mentalidade coletiva ou seja é preciso dar ao povo a consciência de sua dignidade e educar o povo para exercer a soberania economia há dois setores em que nós podemos começar a fazer esse trabalho o primeiro deles é o de escolas de formação política e eu quero lembrar a existência da escola de governo que foi fundada pela professora Maria Vitória Benevides pelo professor Claudineu de Mello e por este criado que lhes fala a escola de governo evoluiu com o tempo e nós também começamos de maneira muito abstrata e técnica e só depois é que fomos percebendo a importância da ética política os grandes princípios políticos e da denúncia da soberania capitalista e o outro campo é dos meios de comunicação de massa ora meus queridos os meios de comunicação de massa estão sob controle de um oligopólio empresarial vocês que estudaram direito comercial com o professor Claudineu sabem que há monopólios e oligopólios no campo empresarial há um pequeno número quatro ou cinco grupos de empresários que tem a quase totalidade das empresas de televisão de rádio e os grandes jornais do país e é isto que faz todas as nossas cabeças inclusive a minha porque tudo aquilo que a gente vê na televisão e que lê mesmo correndo nos jornais por mais espírito crítico que tenha acaba penetrando nas nossas consciências pois bem a constituição foi promulgada há quase 25 anos agora em 5 de outubro ela faz um quarto de século de vigência até hoje os grandes dispositivos do capítulo dos meios de comunicação social não foram regulamentados por lei por exemplo a proibição do monopólio e do oligopólio está na constituição então todos os governantes brasileiros quando são interrogados pelas ONGs internacionais ou vão ao conselho de direitos humanos das nações unidas mas está na constituição a proibição do monopólio e do oligopólio só que não há lei para regular isso outro dispositivo a preferência nas emissões de rádio e televisão para assuntos de natureza educativa cultural etc como todos sabem a maioria absoluta é de mensagens políticas ou propaganda comercial pois bem eu quando trabalhava no conselho federal da hora dos advogados do Brasil propus ao conselho federal que se ajuizasse uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão estudem isso em direito constitucional o conselho federal numa um parecer dado por um um desafeto meu ele disse não já está tudo previsto a lei regula tudo está bom então eu me dirigia a um partido político não o partido que estava no poder evidentemente e a uma confederação nacional dos trabalhadores em comunicação e publicidade propus esta ação esta ação foi proposta em 2011 e a ADO são duas ações ADO 10 e ADO 11 evidentemente a advocacia geral da união deu parecer contrário tudo está regulado em lei etc mas surpreendentemente para este que vos fala a procuradoria geral da república deu parecer favorável disse não senhor os demandantes tem toda a razão não existe regulação legal dos principais dispositivos dos meios de comunicação de massa bom estou esperando até hoje que a ministra relatora julgue a ação mas eu quero mostrar a vocês isto aproveitando quando vocês estudam direito vocês percebam que esses mecanismos jurídicos esses instrumentos são instrumentos de ação são formas de agir o verdadeiro profissional do direito é aquele que age e não aquele que discorre ou discursa pois bem a segunda caminho para desmontar a falsidade democrática na constituição brasileira é a introdução de mecanismos anti-oligárquicos na constituição por exemplo plebiscito e referendo por iniciativa popular e sobretudo a respeito de políticas econômicas e sociais eu mesmo propus isto na ordem dos advogados do Brasil que pelo menos aí aceitou em 2004 foi iniciado uma tramitação de projeto de lei o projeto 4718 na câmara dos deputados que tem justamente isso plebiscito não é por iniciativa da presidente da república por iniciativa do povo e sobre o que plebiscito criação de município para dar mais dinheiro para futuros prefeitos e vereadores não sobretudo para a implementação das políticas econômicas e sociais mal sabia eu que sete anos depois nas ruas de São Paulo havia essa essa proclamação constante saúde educação pois bem eu deveria ter acrescentado e não acrescentei nesse projeto de lei sobre plebiscito e referendo eu pus referendo obrigatório de toda lei eleitoral por quê porque as leis eleitorais são votadas por quem por aqueles que são eleitos quer dizer votação em causa própria por mais que se diga olha vamos vamos aperfeiçoar o sistema eleitoral o fulano que está lá como deputado ou senador ele pensa bem bom eu fui eleito assim mas querem modificar isso não me convém referendo obrigatório de todas as leis eleitorais referendo facultativo de qualquer tratado internacional e referendo facultativo de quaisquer leis ou atos administrativos por iniciativa popular o que faltou acrescentar seria o referendo obrigatório de projetos de lei de diretrizes orçamentárias e dos planos plurianuais como vocês sabem os orçamentos tem duas etapas primeira etapa é a votação das diretrizes orçamentárias ou seja o orçamento vai ser organizado em função disso daquilo e daquilo outro e há os planos plurianuais que são mais para inglês ver mas que poderiam ter uma força extraordinária se o povo participasse outro instrumento de quebra da oligarquia na constituição iniciativa popular de emendas constitucionais aí recentemente nas manifestações de junho a presidente disse não convocar uma assembleia constituinte é claro que de direito ele entende pouco dizem alguns que de política menos ainda mas enfim o fato é que não existe convocação de assembleia constituinte se o regime está funcionando mas eu próprio propus e o conselho federal da UAB não aceitou uma proposta de emenda constitucional instituindo a revisão constitucional ou seja não é apenas a emenda sobre pontos determinados toda a constituição passa a ser revista e pode ser modificada mantendo a constituição nos seus princípios fundamentais etc e finalmente o último instituto antioligárquico que deve ser inserido na constituição o recall vocês quase todos tem automóvel o que no meu tempo de estudante era um absurdo e vocês sabem o que é recall de automóvel pois é em política a coisa não é tão diferente assim por que o povo elege então o povo tem o direito de demitir de destituir aquele que foi eleito não existe nenhum caráter revolucionário nisso nos Estados Unidos há 14 estados que tem o recall de governadores e nos Estados Unidos toda vez que se inicia um movimento popular assinatura então abaixo-assinado para se instituir um recall o governador pede demissão ele não quer correr o risco de ser destituído então o recall é mais uma medida que dá ao povo a consciência de que ele realmente é o mandante que ele não é uma um simples figurante no teatro político aquele que no momento das eleições é bajulado e chamado convidado para votar em fulano beltrano ciclano meus caros eu quero voltar ao tema da esperança vocês jovens me deram recentemente uma esperança que eu estava perdendo mantenham sempre viva nos seus corações essa esperança de uma autêntica transformação política deste país no sentido da verdadeira república da verdadeira democracia do verdadeiro estado de direito se Deus quiser muito obrigado professor Fabio Condra Comparata é sempre um privilégio aprender com o senhor e uma honra tê-lo nesse evento comemorativo dos 60 anos da faculdade de direito Mackenzie passo a palavra ao professor Claudineu de Mello para os seus comentários companheiros de mesa queridos professores meus caros alunos da faculdade de direito da universidade presbiteriana Mackenzie eu dizia na minha primeira aula desta manhã primeira aula do semestre eu dizia aos meus alunos que o verdadeiro mestre o verdadeiro professor não é aquele que ensina a responder mas aquele que ensina a perguntar e extraindo da exposição do professor Fabio Comparato eu ouso formular desde logo uma questão afinal até quando nós vamos aceitar a verdade capitalista de que a realização da felicidade humana está na boa regulação da economia essa verdade capitalista interessa a quem interessa a grupos de pessoas com uma agravante essa verdade capitalista de um grupo de pessoas que são as classes dominantes são passadas a todos nós como se fossem verdades de todos os integrantes de uma determinada sociedade notem essa ideia de que o modelo capitalista que aliás é o grande vencedor neste já no final do século passado como sabido essa ideia de que essa verdade capitalista é o meio ou é um instrumento para a realização da felicidade humana está sedimentada em toda a sociedade os nossos políticos os nossos chefes políticos estão cansados de insistir na por meio dos meios de comunicação de massa no sentido de que a realização o aumento o crescimento da economia é que leva efetivamente ao desenvolvimento nacional tudo gira em torno de saber como está o PIB brasileiro quando aumenta o PIB é bom governo se o PIB cai nós temos um mau governo e é em torno disso que gira a economia e giram todos os valores da sociedade brasileira mas notem bem essa ideia de que a regulação da economia leva necessariamente a felicidade humana é uma ideia que já vem do século XVII final do século XVII começo do século XVIII os utilitaristas justamente defendiam a ideia de que a felicidade humana está na realização dos interesses individuais dos interesses próprios mas isso é o que nega substancialmente os grandes valores republicanos garantidos ou assegurados constitucionalmente notem bem essa ideia de que o crescimento é a realização afinal de todos os valores de todos os interesses da sociedade isso em última instância se opõe à ideia de Estado porque o Estado o seu fim último é justamente o homem e não a economia nós temos que assimilar a ideia ou assumir a ideia definitivamente de que a boa economia ou a regulação da economia é o instrumento necessário à realização do fim último que é a felicidade humana é o homem o objetivo do Estado e não a economia não é importante que eu tenha a economia no mais alto polo no mais alto no topo do seu desenvolvimento se eu tenho um país como o nosso triste Brasil um país extremamente desigual um país onde alguns se beneficiam de todos ou da totalidade dos bens enquanto a grande parcela ou a maior parcela da população não tem a oportunidade nem mesmo de se apropriar dos meios mínimos necessários à sua subsistência com dignidade é fundamental especialmente numa escola de direito a gente ter a compreensão de que o modelo que aí está ele é injusto e ele leva necessariamente à desigualdade e nós precisamos transformar esse modelo como é que nós vamos transformar o modelo por meio da educação em primeiro lugar o professor Fábio mostrou o que é um processo de desenvolvimento em última instância ele mostrou que essa mudança de mentalidades é fundamental é condição para a reorganização do poder e só essa reorganização especialmente das grandes instituições a república a democracia e o estado de direito é que vão levar efetivamente a essa transformação notem toda a educação ela pode se dirigir a dois objetivos ou nós educamos para preservar ou nós educamos para transformar ora num país desenvolvido onde existe uma situação ou melhor uma sociedade igualitária onde é assegurado a todos os bens mínimos necessários a uma vida digna é evidente que nós vamos educar para preservar nós não precisamos transformar essa sociedade mas num país desigual num país como o nosso triste Brasil eu insisto onde a desigualdade é evidente está nos grandes centros está nas periferias está nos estados norte e nordeste do país nós precisamos transformar então nós temos que educar aí é justamente nesse sentido transformar a sociedade e não preservar o que aí está e nesse sentido bem disse o professor Fábio Comparato o modelo da escola de governo é extraordinário é uma escola que visa não a instrução não a transmissão de conhecimento não a erudição mas visa mas visa isto sim formar as pessoas e formar as pessoas para a realização do grande objetivo da nossa constituição de 1988 que aparece no artigo terceiro são objetivos da República Federativa do Brasil primeiro construir uma sociedade livre justa e solidária segundo garantir o desenvolvimento nacional terceiro superar ou reduzir as desigualdades sociais e regionais e por fim eliminar todo e qualquer preconceito de qualquer preconceito de qualquer ordem agora notem a superação do modelo que aí está o reconhecimento desses valores constitucionais sobretudo exige de todos nós uma luta sem tréguas contra o grande adversário ou o grande inimigo e que é o grande vencedor em caráter planetário que é o capitalismo nós precisamos lutar não para destruir o capitalismo como já ocorreu através de uma revolução mas isto sim superar o capitalismo de modo a criar ou organizar e fortalecer as instituições básicas do Estado que vão levar então a uma transformação muito obrigado obrigado professor Claudino de Mello passo a palavra ao nosso coordenador professor Fabiano do Lenk de Almasso para os seus comentários bom boa noite a todos cumprimento em primeiro lugar o nosso palestrante tivemos a honra de receber aqui na faculdade de direito do Mackenzie na comemoração dos 60 anos professor Fábio Konder Comparato e também o nosso professor Claudineu de Mello também o professor Vicente representante do centro acadêmico e o que tinha que ser falado já foi falado na noite de hoje eu acho que nisso todos nós concordamos democraticamente então eu só faço uma observação eu já sabia para onde que nós rumaríamos quando vi os palestrantes obviamente quando vi o tema então no início da palestra do professor Fábio Konder Comparato eu falei bom vai ser o que eu estava imaginando mesmo então para isso a única contribuição que eu posso dar até para uma fase probatória de tudo isso que foi falado é uma pesquisa muito interessante que foi feita recentemente por um professor de ciência política da Unicamp e um professor de ciência política da USP na verdade não sei se foi uma pesquisa eu acho que o intuito foi mais de diversão não é e eles acabaram questionando várias pessoas duas mil e três pessoas a respeito do que elas imaginavam do progresso democrático do país não é e obviamente como democracia se tornou uma expressão de significado vulgar não é nós utilizamos democracia não é de uma maneira extremamente vulgar sobre qualquer não é comentário não é nós encontramos sempre inserida como o professor Comparato demonstrou diversas vezes inclusive em documentos políticos documentos legislativos então imagina no dia a dia nosso não é então a constatação foi que praticamente 100% das pessoas acreditam que o país hoje vive uma democracia de fato o contrário do que nós discutimos até agora não é só que é aí que vem a diversão desses cientistas políticos não é eles vieram e questionaram o seguinte então eu gostaria que você me falasse a respeito da confiança que você tem não nas instituições democráticas que essa eu sei que você confia essa nós estamos progredindo e a grande desconfiança de todos fiz questão de anotar então nós realmente confiamos nas instituições democráticas mas as pessoas em quase 100% elas não confiam nos partidos políticos no congresso nacional no governo no poder judiciário e ou justiça não é e na polícia não é então quer dizer tirando isso não é as instituições democráticas elas andam muito bem aqui dentro do Brasil então nós estamos em pleno exercício então quer dizer tirando partido político congresso nacional governo poder judiciário e polícia que nós não confiamos esses não nos representam a nossa vontade não está lá não é então quer dizer daí dá pra gente ver onde rumaríamos não é onde estamos pra onde estamos rumando então quer dizer pra tudo isso é claro aquela mudança de mentalidade não é o professor Fábio Konder Comparato ele utiliza até em alguns textos dele que daqui a pouco eu vou recomendar não é fazendo um paradigma entre o o controle das sociedades anônimas e o controle social não é a diferença entre controle e dominação não é e o grande problema como foi descrito aqui é que hoje nós não sabemos ou pelo menos não a maior parte das pessoas ainda não conseguiu perceber quem é o controlador não é dessa companhia na qual nós vivemos hoje não é então quer dizer é algo que de alguma maneira nós temos não é que investigar então até para que a gente possa não é participar eu não sei se o professor Vicente vai abrir para alguma pergunta dos alunos ou não não é pelo adiantado da hora mas eu recomendaria um texto do professor Fábio Konder Comparato porque quando me preparei para esse tema sou professor de direito comercial então falar sobre democracia não é não que não tenha condições mas não tenho aula preparada não é então fui dar uma lida a respeito disso e procurei alguns textos na biblioteca a respeito de liberdade vou trabalhar é óbvio não é com o estudo da liberdade encontrei um texto ou um livro organizado por um autor não é que se chama não é Adalto Novaes e com um título bem interessante o avesso da liberdade não é e lá por acaso não é a gente vê que o faro é bom tinha um texto do professor Fábio Konder Comparato a respeito da experiência totalitária no século XX não é então quer dizer um excelente texto que trata de uma maneira para a gente refletir de forma mais calma alguns dos problemas que foram levantados aqui hoje tá ok então na verdade essa minha participação é mais para parabenizar e para sublinhar alguns aspectos do que foi falado hoje mas a noite foi extremamente proveitosa era só isso para encerrar eu gostaria mais uma vez de agradecer aos nossos debatedores professor Claudineu professor Fabiano ao Bruno representante do centro acadêmico mas sobretudo agradecer a mais uma aula do professor Fábio Konder Comparato ele nos deixou uma grande reflexão que devemos levar não só no curso no nosso curso de direito mas para toda a nossa vida e se o senhor me permitir professor Fabio Konder ainda recomendo que todos leiam tenham em suas casas e que consultem periodicamente a sua obra ética muito importante não só para o conhecimento conhecimento histórico mas também para a formação não só do profissional mas também do indivíduo muito obrigado a todos e uma boa noite aplausos